E aí gamers, tudo tranquilo? Espero que sim, e a gente vai conhecer o game The Casting of Frank Stone. Vamos dar uma olhada na descrição do game. A sombra de Frank Stone paira sobre Cedar Hills, uma cidade mudada para sempre pelo passado violento desse homem. Como um grupo de jovens amigos está prestes a descobrir, o passado ripilante de Stone não se compara ao que está por vir. Ele tem português do Brasil para nós, que maravilha, vamos dar uma olhada nos requisitos de sistema. Ele requer um sistema operacional Windows 10 64 bits, processador Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5600, memória 12 GB de RAM, placa de vídeo NVIDIA GTX 1080 ou AMD RX 5700 XT e armazenamento 70 GB de espaço. E ele está disponível para PC via Steam, Xbox Series e Playstation 5. Eu sou o André, e se você gosta do canal, gosta do nosso trabalho, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e fique com a gente o máximo que você puder nesse vídeo. Isso ajuda demais. Vamos lá, morras a sós. Novo jogo, novo espaço, observador sobrevivente. Acho que isso aqui é dificuldade, né? Escolhi um caminho. Dificuldade, é isso mesmo, sobrevivente. Vamos lá. Três dificuldades tem o game. Nosso querido loading. Todas as escolhas e todas as ações têm consequências. Ok. Algumas salvarão vidas. Outras levarão a morte. Que isso, cara? Que isso? Eu sacrifiquei tudo procurando por isso. Um mundo dentro de uma história que eu vi há muitos séculos. Com poder eterno, conhecimento infinito e uma fome insaciável. A entidade. Um reino tão perto do nosso, mas sempre inalcançável. Até que eu encontrei. Frank Stone. Minha chave. Meu carrasco. Eu sou Agostine Liva. Eu estou prestes a mudar nossos mundos, mas... Eu estou prestes a mudar. Eu estou prestes a mudar de fog. Provação e ter fim. Me despaus bem. Eu quero agradecer. Vamos lá. 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 Ah, agora é nóis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, você e o cachorro são a segurança da siderúrgica. Preciso fazer algumas perguntas. Preciso fazer algumas perguntas. Eu estou à disposição. Outra pergunta. Você parece confiante. Em tom de censura. Você andou bebendo? Percebeu algo suspeito? Percebeu algo suspeito? Eu estou aqui ontem... Eu estou aqui ontem... Então, eu estou aqui. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Eu estou aqui. 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 De saqueador e revelar. O gingangas. Eu acho que vamos dar uma olhada aqui. Porque a gente tem que entrar na siderúrgica, né? O lugar aqui que está cortado aqui. A gente meio que pode entrar por aqui. É, dá para dar uma explorada ali, né? Apertar OK. e dar uma explorada ali, ver se tem mais algumas coisas ali. Ok, tem um negócio aqui, ó. Examinar. Abrir. Achamos um rei irindecente. Ela prometeu acabar com a minha dor. Um remédio? Não, isso aí é uma peça de xadrez. Ok. Voltar. A gente guardou, é nosso. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Por aqui não. Ver se tem alguma coisa. Não, parece que era só pra pegar isso daqui. Aparecendo, né? Vou voltar então. Achei que por ali que a gente ia entrar na siderúrgica, mas não foi não. Vamos dar uma olhada em tudo aqui. Por aqui não dá. Eu tô apertando OK e não tá funcionando mais. Vou correr um pouco mais rápido aqui. pra gente pra gente ver e dar pra interagir aqui, né? Uma janela aberta. Uma janela aberta, ó. Não, você tá vendo essa janela, moço? Você tá vendo essa janela, cara? Ah, tô vendo. É porque ela tá mais longe lá. Achei que ele tava vendo ela de lá. Por aqui, ó. Achei que ela na outro lado. Você viu longe, hein? Que isso, cara? Tu viu longe para um bedel. Opa, que isso? O que tá acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, cara? Procure a criança desaparecida. A gente escutou uma criança chorando aqui no começo do jogo. Ela tá aqui, mano. Ela tá aqui, certeza. Eu tô apertando o quê? Não tá funcionando mais, não. Acho que só quando tem objetos perto que deve funcionar, né? Com certeza. Ali tem um lugar para a gente passar. Então, eu nem vou preocupar com objetos. Quando aparecer o quê aqui para a gente apertar, eu aperto para poder procurar, né? E aí? Abrir. Daqui a pouco, aparece aquele cachorro aqui. Para morder nós. Vamos. Vamos ver. Eu saio do outro lado aqui. E como a gente voltar? Ah, não tem, ó. Fechou. Eu ia voltar lá para dar mais uma olhada para ver se tinha... Mas quando tem alguma coisa... Segure para correr. Eu já segurei. Quando tem alguma coisa para a gente achar no mapa, aparece aquele key aqui, né? Para a gente apertar para procurar. Opa! Ei! Calma aí. Não assusta não, sem apavorar. Vamos tranquilo. Estava tranquilo até agora para quê que vai bagunçar? Não precisa de fazer isso não, mano. Começou a fazer um barulho aí. Essa dublagem está boa, hein? Está boa a dublagem do jogo. Gostei. Cheiro de coisa morta. O cachorro está comendo carniça aí. Certeza. O cachorro está comendo carniça aí. Meu amigo. Opa! Chegamos algum. Uma porta aqui. Como é que as caras chegou aí, mano? Você não viu o Merlin, né? Não. Ai, desculpa. Tudo bem aí? Ai, tudo. Só que... Caralho, você não sentiu esse cheiro? Meu faro não é dos melhores. Na guerra, eu cheguei perto de mais de uma lata de gás mostarda lá nas trincheiras. Pode ser uma bênção às vezes. Preciso encontrar de onde está vindo. O cheiro parece com o quê? Nada de bom. Essa é a carniça. Se você gosta do canal, gosta do nosso trabalho, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Eu sei que é chato pedir, mas se eu não pedir, como é que você vai saber que eu preciso de você e eu preciso do botão de você? Ajuda nós. Olha lá, o cachorro está com... Olha lá, o cachorro. É um doberman. É um doberman. Mas a gente se perguntou onde você tinha ido. Ih, rapaz. Volta aqui, rapaz. Caralho. Ia ser ótimo se vocês tivessem se conhecendo direito. Puta merda. Não, pra que eu vou inspecionar isso, cara? Um pedaço de coisa morta. Ah, que isso, cara? Meu Deus do céu, que isso? Você colocou isso pra ele? Não. Parece que alguém encontrou um jeito de agradar seu totó. Pelo estômago. Não é possível. Merlin e eu somos uma dupla. Quem ia se meter entre um homem e o seu melhor amigo? Ah? Que isso? Carne de salsicha? Ih! Meu Deus, é uma orelha, mano. Olha aí. Carne de salsicha, hein, cara? É uma orelha. Uma orelha isso daí. Menosprezando. Não existe prova disso. Inquieto. É de outra pessoa. Não. É de alguém bem mais velho, talvez um adolescente. Sabe de Jesus tem poder. Sabe de mais alguém que tem assumido em Sidar Hills ultimamente? Não sei, não. Quem saberia uma coisa dessas? Bom, alguém sabe. E agora a gente tem que ir pra onde? Vamos lá. Vamos seguir o cachorro aqui. Eu acho que é por aqui. Opa. Isso aqui. Ah, tem mais umas pecinhas aqui. Mas não dá pra fazer nada. Coleção, relacionamentos, destino. Procurei a criança desaparecida. Não consegui pegar. Não consegui pegar. É o que? Eu não tô conseguindo usar o termo. O que é mais? O mesmo que eu tô de correr aqui, mano. Vai que aparece um... Fica piroto aqui. E aí, isso aqui é o que? A grade? É? Serve pra quê? É. Pra formar, eu acho. Você não tem certeza? Ah, eu não trabalho dentro da siderúrgica. Encontre algo para arrombar a grade. Vamos lá. Vamos procurar. Escalar. O policial aqui, ele é... Ele é prendado, mano. Aqui, tem um negócio aqui, ó. Isso aqui dá certo. Alguns itens podem ser guardados e usados depois. Tá, e aqui... Não, mas aqui não mostra, né? A gente não tem um inventário. Mostra algumas coisas aqui. É, destino e tal. Mas ainda não tem nada ainda no jogo. Ok. Ah, tá. Eu vou ter que voltar. Achei que eu ia poder abrir a porta ali. Pode não. Você vai ter que voltar de novo, meu amigo. Nada vai ser tão fácil para você. De jeito nenhum, galera. E aí, você tá escondendo alguma coisa, velho. Eu vou te pegar. Vou te pegar, velho. A gente quer mesmo... Ah, isso aqui que a gente tem que abrir, né? Beleza. A gente não abre isso. Abrir. Usar o item. Aperte rapidamente antes do tempo acabar. Parece bem pesado, hein? Rapaz, não entra aí não, doido. Tá bom. Toma isso. Usa o rádio no meu carro e liga pra delegacia. Onde você vai? Você acha mesmo que o menino tá lá embaixo? Eu tô... Com um pressentimento. E não é dos bons. Ei. Vai ter que ficar com isso também. E não deixa de entregar pro xerife. Sei lá, cara. Preciso de uma ajuda aqui. Não temos tempo para isso. Eu preciso da sua ajuda aqui, Tom. Eu preciso muito. Eu só não sei se eu dou conta do recado, colega. Não falo que nosso ofício é vocação à toa. Tem que se erguer pra chegar lá. Você vai conseguir. Eu... Tá. Eu consigo. Ei. Eu conto com você, Tom Holt. Você acreditou em Tom. Opa. Nossa senhora. O cara caiu, velho. O que é que ele se lascou todo agora? Encontre uma maneira de entrar na sala da caldeira. Eita, nós... Meu Deus, agora é um lamberinto aqui, mano. Ô, louco. Uma porta ali. Eita. Fechado aqui. O negócio agora tá tudo escuro, mano. Por que que você foi entrar aqui, cara? É um negócio aqui que a gente pode observar, ó. Alguém está envolvido em estranhos rituais nas áreas ocultas. Eita, nós... Dependendo do que for, cara, a arma não resolve, não, mano. Não tem nada aqui. Só pode ser isso. Meu Deus do céu, onde que a gente tá, mano? Tem lugar pra descer aqui e tem outro... Ah, é por aqui mesmo. Não tem jeito de vir ali, não. Esse lugar me dá nojo. Com certeza, maluco. Eu odeio lugares apertados. Lugar pra passar ali. Lugar pra subir aqui. E vamos ali primeiro, pra gente ver o que que tem ali, ó. Para ter sucesso é um teste. Ixi. Ai. Eu apertei aqui sem querer, mano. Foi sem querer. Na hora que eu vi o negócio, foi no susto mesmo, mano. Foi no susto. Eu apertei sem querer total, mano. E fica apertando o espaço. De vez em quando, tá dando umas travadinhas aí, na hora que dá um loading ali, né? Mas, como é a primeira vez que tá sendo executado no PC, eu acho que vai acontecer isso. Mas, nos videogames, eu acho que não, né? Ó, a criança, ó. A criança chorando, ó. Ou não. Ampa ou escada? Vou pela escada. E tem alguém aí. A gente não tá sozinho, mano. Ai. Nossa senhora, cara. Tinha que apertar no... Tinha que apertar. Tinha que ter apertado naquele pontinho, né? Mas que o susto que eu levei aqui, mano... Nem vi eu apertando. Nem vi eu apertando, mano. O maluco que tá aí, mano. Acorde. Alguém acorde. É, use para mirar. Aperte para mirar no alvo. Deu um burrão no cara. Tamanho desse maluco, velho. Eita, nós. Ai, 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 ai. Já era. Já era. Não, ele pegou no ombro ali, né? Mas mesmo assim, deve doer muito, né? Vai ser a louco. Ai, meu Deus. Você se soltou do cano. Eu vi. Eu vi. E doeu muito. Com certeza. Aquela mulher do começo, lá. E aí Você tirou em Frank Stone e salvou a criança. Vixe, mara, hein? Eita, lasqueira. É, a gente... A gente deu ruim pra gente, mas... Ele se lascou muito mais, né, mano? Nossa, se lascou total, mano. Se lascou todo. Acabou-se tudo, mano. Olha lá. É, quando tá carregando ali, tá dando umas travadinhas, né? Na hora de carregar ali e passar de uma cena pra outra. Aí, depois que tem medo de carregar, acabou. Tá tudo bem. Tá bom. Tchau, tchau. E aí 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 oi e chamaria tá vendo coisa ali mano louco é a mãe é a mamãe dela ela está sonhando ela está sonhando está tudo errado olha o quarto dela aqui o quarto dela está tudo bagunçado agora a gente tem que virar deixa eu virar aqui para ver acho que não tem como virar não tem como virar, beleza eu fiquei com dúvida com o outro com o outro quadro, mas é isso aí mesmo não tem como a gente girar a coisa está ficando ai meu Deus a coisa está ficando cada vez mais séria aqui nossa senhora não vai parar de sair aqui mais não, cara a gente saiu no meio do mato aqui saímos no meio do mato aqui agora pessoal, então é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game e se você gosta do canal gosta do nosso trabalho deixe seu like comente inscreva-se no canal se você não for inscrito isso ajuda demais um grande abraço a todos até a próxima valeu é nóis tamo junto é nóis 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 é nóis